Chico Xavier, Parnasso de Alentúmulo, Espírito Augusto dos Anjos, Voz Humana Uma voz, duas vozes, outras vozes, milhões de vozes, cosmopolitismos, gritos de feras em paroxismos, uivando subjugadas e ferozes. É a voz humana em términas nevroses, seja nas concepções dos ateísmos ou mesmo vinculada a gnosticismos, nos singultos preagônicos atrozes. É nessa eterna súplica angustiada que eu vejo a dor em gozos insaciada, nutrir-se difamélicos prazeres. A dor que, gargalhando em nossas dores, é a obreira que tece os esplendores da evolução onímoda dos seres. Alma Nos combates ciclópicos titânicos que eu, às vezes, na Terra empreendia, nos vastos campos da psicologia, buscava as almas seres inorgânicos. Nas lágrimas, nos risos e nos pânicos, nos distúrbios sutis da hipocondria, nas defectividades da estesia, nos instintos soezes e tirânicos. Somente achava corpos na existência e o sangue em continuada efervescência com impulsos terríficos e tredos. Enseguecido e louco então que eu era, que não via dos astros a monera, as luzes da alma em trágicos segredos.